Bom dia pessoal, aqui é Carlos do canal H6 Suínos Tô filmando aqui a minha porca, uma pintada Amanheceu parida hoje, seis bacurinhos Quatro machos e duas fêmeas Tudo bonitinho Hoje no dia 23 de abril Amanheceu parida Acho que ela começou parida ontem a noite Que os bacurinhos tão todos duros Olha que coisinha bonita Puxou a pelagem do pai e a pelagem da mãe Aí ela saiu, soltei ela para o mangueiro de terra Para poder parir Na terra é melhor Os bichinhos tão tudo brincando aqui Caçando o peito Aqui é a pintada Eles vão ser graúdos Porque o pai é grande A mãe deles também é grande Eu não sei porquê Porque da outra criança anterior Ela pariu doze Aí acho que morreu um Só E dessa vez ela só pariu seis Mas pariu tudo bonito Olha o ubro Agora tem leite para esmamar E muito Valeu galera Tchau Não esqueça de deixar o seu like Lá para fortalecer o nosso canal Dê o seu joinha lá E se inscreva no nosso canal Tchau